Hoje, pulse o desapego de situações que te distraem no caminho. Sejam todos muito, muito bem-vindos ao nosso canal e eu quero dar as boas-vindas para você que nos acompanha, para você que está chegando agora e principalmente para o seu coração. Queridos, amados Kins, hoje nós estamos no nono dia da onda encantada do espelho magnético branco. Junto o Kins 126, o enlaçador de mundo solar branco. Em Maia chama-se Boloncine. O Kins 126, a Sagrada Encontagem dos Maias, traz o poder da morte, transmotação alquímica. No tom solar, se me concede o poder realizador da morte, compreendendo a morte como um processo de transformação do que precisa ser ressignificado. E o mantra Kins é, pulso com o fim de igualar, realizando a oportunidade, selo o armazém da morte. Com o tom solar da intenção, eu sou guiado pelo poder do Espírito. E ao nos conectarmos com o Kins 126, podemos compreender melhor o significado da vida e da morte. O tom solar nos ensina a usar o nosso poder mental para manifestar as nossas intenções na realidade física, enquanto o enlaçador de mundos branco nos ensina a deixar ir o que não serve mais e a aprender a ter humildade. Podemos usar essas energias para nos libertar de padrões antigos e para criar novas realidades em nossas vidas. Lembre-se de que a intenção é o combustível que motiva e cria todas as manifestações. Então, seja claro sobre onde você quer ir e haja em direção a essa intenção. E essa é uma grande oportunidade de desapegar de tudo o que te impede de manifestar uma mente consciente, ordenada e sem limitações. Geralmente, vem quando os desapegos pelas limitações e zonas de confortos morrem. Portanto, utilize a força que pulsa de cima neste momento para que você tenha uma definição clara da sua intenção de abandonar as crenças obsoletas. E se unificar com a mente pura e ilimitada. E tenha como guia a sua intenção precisa de realizar essa transmutação. Hoje, você tem a chance de realizar a morte de vários padrões, crenças e percepções que até hoje te mantinham em zonas de confortos repetitivas e abusivas. Então, use a sua intenção transmutativa do enlaçador de mundos para se abrir para os portais multidimensionais do seu eu superior. Se colocando como um terceiro observador para enxergar que, nas crises que surgem, as oportunidades múltiplas de reinovação. Dessa forma, fica mais fácil encerrar ciclos. E lembre-se, você é um ser multidimensional e existe em vários níveis da realidade. Em LaCast, eu sou o outro você. Gratidão por assistir a esse vídeo compartilhado com muito, muito amor por Michelle Farnier. E se você gostou e é novo por aqui, inscreva-se no canal, clique no sininho para receber as notificações e ficar por dentro de todas as novidades que acontecem por aqui. Curta e compartilhe esse vídeo com as pessoas que você sente no seu coração. Dessa forma, a gente tem a oportunidade de ajudar mais e mais pessoas a desapegarem de crenças que limitam. E acionar este ser ilimitado que todos nós temos aqui dentro. E lembre-se de deixar o seu comentário. É muito, muito importante para o desenvolvimento e o crescimento do nosso canal. Gratidão Eterna por estarmos juntos, por essa conexão, pelo amor, pelo carinho, por todo o apoio que vocês nos dão e por acompanhar o nosso trabalho aqui no canal SS por Gaia. Desejamos bênçãos, amor e luz para todos vocês e para a nossa amada Gaia. Um beijo no seu coração e a gente se vê nos próximos vídeos.